A constatação parece ser quase unânime. As escolas envelheceram. Boa parte das instituições de ensino não consegue acompanhar a velocidade das transformações que a tecnologia trouxe para o planeta. No Brasil, então, a questão é ainda mais séria. Mas há esperança no horizonte. E ela chega justamente com tecnologias e novas empresas que estão criando a Educação 3.0. Saiba agora do que se trata. Óculos de realidade virtual. Tablets e, claro, conexão de alta velocidade. Nessa escola, esses elementos digitais se transformaram nos principais instrumentos de aprendizado do idioma de Shakespeare. Aprender inglês é um desafio para os brasileiros. Menos de 4% da população do país é considerada capaz de se comunicar no idioma. Aqui, a aposta é romper as barreiras com a ajuda da tecnologia. A experiência sensorial da realidade virtual é apenas um dos recursos que a tecnologia mais moderna está trazendo para as salas de aula. Na verdade, estamos começando a experimentar uma nova fase nos sistemas de ensino. Um novo momento que está sendo chamado de Escola 3.0. Essa nova escola nasce graças à tecnologia. Mas, na verdade, chega para atender às exigências cada vez maiores de um mundo mais e mais conectado. Um mundo cuja compreensão não cabe mais nos tradicionais cadernos ou lousas. Um estudo da Organização Mundial do Trabalho diz que 65% das crianças que estão hoje no ensino primário irão trabalhar em profissões que ainda não existem e em empresas que sequer foram criadas. O problema é que, no Brasil, a maioria dos estudantes continua a aprender da mesma forma que nossos pais ou até nossos avós. Uma criança de 5 ou 6 anos vai para a sala de aula e se ele encontra uma sala de aula com um quadro negro, um professor na frente e um livro, ele não tem os estímulos necessários para se interessar, para se desenvolver. Porque em casa, antes de ir para a escola, ele estava no celular, ele estava no tablet, tinha uma quantidade de informação absurda à disposição. Então, enquanto ele chega na sala de aula, ele tem que receber os estímulos corretos. A sala de aula tem que ser interessante para ele. Já que é assim, sempre tem gente que enxerga no problema uma oportunidade. Exemplos como o da escola de inglês começam a se multiplicar pelo país. E essas novas empresas já receberam o nome de batismo de EdTechs. Elas são, em sua maioria, startups que atuam na transformação do processo de ensino. São as sementes da educação 3.0. A tecnologia, na verdade, ela é só ferramenta para um processo de transformação que é muito maior. A educação do futuro promete ser cada vez mais personalizada. O desafio é oferecer uma formação universal que consiga dar mais vazão às habilidades de cada aluno. Você tem hoje empresas que, tanto fora do Brasil, no Vale do Silício principalmente, mas aqui também, que já não exigem mais diplomas dos alunos na hora de contratar. Eles buscam pessoas que tenham habilidades para desempenhar determinadas funções, mas não se importam se eles são formados em direito, publicidade ou agronomia. Eles estão interessados nas habilidades que eles têm, na capacidade que eles têm de executar aquela atividade que eles buscam. Como a gente disse, a tecnologia é quem torna possível o nascimento dessa educação 3.0. Mas muito ainda vai depender dos professores. É, eles também vão precisar se adaptar aos novos tempos. E isso vai significar, principalmente, entender que a sala de aula não é mais o centro do aprendizado e que os professores são apenas uma das fontes de conhecimento que precisam ser acessadas pelos alunos. Ele deixa de ser aquela figura que é dona do conhecimento e passa a ser muito mais um mentor, ou seja, um guia, aquele que vai guiar cada aluno em cada trilha de conhecimento de acordo com as suas habilidades. Voltando às aulas de inglês super modernas, o exemplo está em frente aos olhos, literalmente. Além dos aparelhos digitais, todo o método de ensino foi baseado em um conceito criado no MIT, o famoso Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ou seja, nessa nova escola, os professores precisam assumir uma nova postura, precisam ter uma boa familiaridade com instrumentos da era digital e mais. Nesse estudo de neurociência, o MIT comprovou que quando você é impressionado por situações de emoção, por situações que te geram algum impacto, você tende a gravar mais aquele conteúdo que você vê. E isso é o que faz a pessoa, o que faz o aluno reter mais o conteúdo e aprender mais rápido aqui. Como deu para sacar, a tecnologia oferece inúmeros caminhos para uma nova educação, mas isso não significa que haja soluções fáceis, especialmente num país como o Brasil. O que dá para dizer com certeza é que essa é uma trilha sem volta que vai precisar ser percorrida por alunos, professores e todos aqueles ligados à educação para garantir que os nossos estudantes de hoje tenham lugar no mercado de trabalho e no mundo do futuro.